De volta com o nosso projeto português digital, hoje vamos dar início ao estudo das classes gramaticais, iniciando portanto com o estudo do substantivo. Continuem se inscrevendo em nosso canal e clique em gostei caso aprovem esta nossa iniciativa. Classe de palavras ou classes gramaticais. São dez as classes de palavras. Elas são diferentes e cada uma possui características diferentes. Podem ser variáveis, ou seja, aquelas que flexionam, que podem ir para o plural, que podem ficar no singular, que podem mudar de gênero, no feminino ou no masculino, e que podem mudar de grau. Ou invariáveis, são aquelas palavras que não flexionam. E quais são elas? Temos aí o substantivo, que é variável e portanto varia em gênero, número e grau. Tomemos como exemplo, gato. Gato é um substantivo comum. Ele, portanto, varia em gênero. Quando dissemos gênero, queremos nos referir a masculino e feminino. E gato é masculino, gata, feminino. Então, se vê que o substantivo gato varia em gênero e em número. Quando nos referimos a número, queremos dizer se vai para o plural ou fica apenas no singular. É o exemplo gato, que pode ser gatos. E grau, grau, quando damos uma ideia de aumento ou de diminuição. Por exemplo, gatinho ou então gato grande. E assim, são as palavras, a classe das palavras, que podem variar ou não. A seguinte é o adjetivo, que assim como o substantivo, varia em gênero, número e grau. Então, o artigo varia em gênero e número. O numeral, que também varia em gênero e número. O pronome, ele varia em gênero, número e pessoa. Olha aqui. Pessoa. Por que pessoa? Porque o pronome, ele pode ser a pessoa eu, como a pessoa nós. A pessoa tu ou a pessoa vós. Então, varia em gênero, número e pessoa. E assim, são as demais classes gramaticais, que podem variar ou não. Temos aí o verbo, que varia em número, pessoa, tempo e modo. Bem como temos o advérbio. Ora, o advérbio não varia. Portanto, é invariável. Quando você, mais adiante, estivermos estudando o advérbio, veremos que o advérbio não vai para o plural. Ele é invariável. Apenas tomando como exemplo a questão de número. Mas também não varia em gênero, nem muito menos em grau. Assim como a preposição, que também é uma palavra invariável. Bem como a conjunção, que não varia e, portanto, é invariável. E, finalmente, a interjeição. Ela não varia. Consequentemente, é invariável. Portanto, pessoal, aqui estão as dez classes de palavras e que vamos, nesse nosso projeto, estudar detalhadamente, uma a uma. Iniciando o nosso estudo com a classe gramatical do substantivo. Substantivo. O que é o substantivo? Tudo que existe é ser. E cada ser tem um nome. O substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis. As quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos. Os substantivos também nomeiam os lugares. Por exemplo, Alemanha, Porto Alegre, Recife, Natal, etc. Também nomeiam os sentimentos, raiva, amor, paixão. Os substantivos também nomeiam o estado das pessoas, o estado dos seres. Alegria, tristeza, etc. Também nomeiam as qualidades, honestidade, sinceridade. Tudo isso, o substantivo dar nome. As ações, corrida, pescaria, etc. Vamos, então, ao estudo da formação dos substantivos. Quanto à formação, eles podem ser primitivo, derivado, simples e composto. O que é um substantivo primitivo? Quando não provém de outra palavra existente na língua portuguesa. Observe, o próprio nome já diz. Ele é primitivo. Logo, não vem de outra palavra já existente em nossa língua. Exemplo, flor. A flor é um substantivo primitivo. O que foi a origem? Ela é oriunda de outra palavra? Não. Pedra, ferro, casa e jornal. Aí são os substantivos primitivos que estamos classificando quanto às suas formações. E o substantivo derivado? É exatamente isso. Ele provém de outra palavra existente na nossa língua. Eu tomei, por exemplo, estes mesmos casos, estes mesmos substantivos, aqui citados no caso de substantivos primitivos. Vejamos. Quando, pelo processo de derivação, provém de outra palavra da língua portuguesa? Aqui ficou a definição para melhor assimilar, conforme eu havia explicado anteriormente. O substantivo derivado, ele vem de um processo de derivação de outra palavra da língua portuguesa. Enquanto o primitivo não provém. O derivado provém. E aí, vamos aos exemplos. Floricultor. Ele veio da palavra flor. Pedreiro. Que veio da palavra pedra. Ferreiro. Que veio da palavra ferro. E caseiro. Que veio da palavra casa. Assim como jornaleiro. Que veio da palavra jornal. Então, vocês já começam a entender o que é um substantivo primitivo e derivado. E o substantivo simples? Ora, o substantivo simples é formado por um só radical. Vejamos este exemplo. Couve. Água. Pé. Sol. Amor. E tempo. Mas o composto. O composto. Aí está. É formado por mais de um radical. Vejamos. Couve flor. Enquanto o simples, é apenas um só radical. Couve. Aqui está. Couve flor. Couve folha. Água. Água de colônia. Pé. Pé de moleque. Amor. Amor perfeito. Bem como o tribunal do júri. Girassol. Minas Gerais. E um nome próprio. João Bosco. Nascimento Silva. Ora. Observe este detalhe. Não necessariamente o substantivo composto deve vir com hífen. Portanto, aí está a nossa observação. Os substantivos compostos podem ou não ter seus elementos ligados por hífen. Agora, vamos à classificação dos substantivos. Como se classificam, então? Classifica-se em substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto, substantivo abstrato e substantivo coletivo. Vamos estudar, portanto, cada um, cada uma dessa classificação e saber onde os substantivos se enquadram. Substantivo comum. O próprio. Começamos com o estudo do substantivo comum. É o substantivo que cabe a qualquer elemento dentro de certo conjunto. Ou seja, ele designa qualquer elemento da espécie. Escreve-se sempre com inicial minúscula, exceto em inícios de frase. Muito simples a definição e aí estão os nossos exemplos. Cidade. Menino, bola, casa. Aqui, menino, bom de bola. Observem que menino, apesar de ser um substantivo comum, iniciou-se aqui com a letra maiúscula. Por quê? Porque está em início de frase. E o substantivo próprio? Ele indica um ser separado do grupo. Ou seja, individualizado. Escreve-se com inicial maiúscula. Todos sabem. Designa nomes de pessoas que são os antropônimos. E de lugares que são os topônimos. Marcas comerciais, nomes de livros, etc. Exemplo. Exemplo. Ivan, Câmara de Andrade, nascido no Brasil, natural de Barreiros, Pernambuco, edita videoaulas no YouTube, que vem ajudando milhares de pessoas. Observem. Ivan, meu sobrenome, seguido do sobrenome, portanto, com letra inicial maiúscula. É um exemplo de substantivo próprio, nascido no Brasil, Brasil, lugar, natural de Barreiros, Pernambuco, nome também de lugares. Edita videoaulas no YouTube. YouTube maiúscula. Por quê? Uma marca comercial. O que vem ajudando milhares de pessoas. Uma observação a fazer. Certos substantivos próprios, por convenção, são escritos com a letra inicial minúscula. Há exemplos dos nomes dos meses, dos meses do ano e das estações climáticas. Então, os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, são escritos em letras minúsculas. Mas, apesar de serem substantivos próprios, bem como as nossas estações climáticas. Primavera, outono, inverno e verão. E aí estão os exemplos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Primavera, verão, outono e inverno. Então, são substantivos próprios, mas que, por convenção, são escritos em minúsculo. Continuando com a classificação dos substantivos, vamos ao estudo do substantivo concreto e do substantivo abstrato. Um substantivo concreto é quando se refere à coisa que impressiona um dos nossos cinco sentidos. Designa seres de existência real ou não, tais como coisas, pessoas, animais e lugares. É sempre possível visualizá-lo em nossa mente, mesmo que não possuindo uma existência real. Então, tenham cuidado. O substantivo concreto não basta ter existência real. Basta que possamos visualizá-lo mentalmente. Exemplo, cadeira, aí existe uma coisa concreta, mesa, pedra, fada. Existe fada? Não, mas nós visualizamos fada, saci e bruxa em nossas mentes. Daí, cuidado para não confundir estes substantivos que são concreto, chamando-os de abstrato, homem, mulher e gato. Também são exemplos de substantivos concretos. E o substantivo abstrato? Ao contrário do concreto, é claro, o próprio nome diz abstrato. É algo abstrato. Refere-se a coisa que não impressiona qualquer de nossos sentidos. Designações, estados e qualidades tomados como seres. Vejamos os exemplos. Tais substantivos, prosseguindo, eles não têm existência própria. Sempre ficam apoiados em algo para serem percebidos. Vejam os exemplos. Além desta consideração a mais. Justiça, estudo, recordações, viúveis, coragem, altura e largura. Então, são coisas abstratas. São substantivos abstratos. Estudo é uma coisa abstrata. Você pratica este ato, o ato de estudar. Recordações, você recorda. Viúveis. Viúva já é um substantivo concreto. Mas viúveis é um substantivo abstrato. E assim vai. Coragem, altura e largura. Lembrança e esquecimento. Eis os extremos inevitáveis da vida. Aqui estão dois substantivos abstratos. Mas uma observação a fazer. Os substantivos abstratos são, em geral, derivados de verbos ou adjetivos. Vejamos. Trabalhar, trabalho. Trabalhar, trabalho. Então, o substantivo abstrato, trabalho, ele foi derivado do verbo trabalhar. Alto, altura. Altura, um substantivo abstrato que foi derivado do adjetivo alto. Belo, beleza, 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 um substantivo abstrato que foi derivado do verbo correr. Continuando com a classificação dos substantivos, vamos ver, então, algumas considerações sobre os substantivos concretos e abstratos. A depender do contexto em que está inserido o substantivo, ele poderá ser concreto ou abstrato. Então, isso requer muita atenção para você poder enxergar ali dentro daquele contexto se o substantivo é concreto ou abstrato. Ele pode deixar alguma dúvida, mas vamos ver com estes exemplos para ver se, ao defrontarmos com um contexto em que haja substantivo concreto ou abstrato, a gente não se confunda. A construção da ferrovia norte-sul vai demorar muitos anos. Aqui está. A construção é um substantivo abstrato, mas se nós dissermos, os operários dormem na construção da ferrovia norte-sul. Aqui a construção passa a ser um substantivo concreto, pois é como se dissesse, eles dormem na obra. Daí, construção, neste contexto, ele é um substantivo concreto. A venda dos eletrônicos dispararam neste Natal. Venda, venda aqui é uma coisa abstrata. Você sabe que ocorreu, mas você não pega, você apenas sente. Mas, se eu disser, a venda da esquina foi assaltada há pouco, é concreto. Aqui, venda quer dizer mercearia. Ela existe, é algo concreto. E os substantivos coletivos? São aqueles substantivos que, mesmo o singular, indicam pluralidade, conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Vejamos, observe estes exemplos. Elenco de artista, matilha de cães, réstia de alhos e cebolas, ramalhete, coletivo de flores, feixe de lenha, de raios luminosos e resma de papel. Então, são alguns exemplos de substantivos coletivos. E assim, terminamos a nossa primeira videoaula do estudo das classes gramaticais. Para continuar com o nosso estudo, clique aqui para assistir a aula seguinte. E se quiser retornar à aula anterior, clique nesta seta que fica à esquerda do seu vídeo.